E os cantadores do Santiago Centro da Região Catropolitana árbitro explotado com 80 quilogramas Dice Nasty Vamos, hombre titano Ah, no Me voltei a mil patas Hombre titano Vamos, vamos 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 Si Pero si nos enfoco voy a matar toda la magia E aí Com um peso de 100 quilômetros O representante do Sambo de Chile Diego Pizante Beto Vélez Comunista Porque o Sambo é ruso Filhas de culiadas ignorantes E aí E aí E aí Comunista com o Paulo Comunista Paulo Pérez Beto Vélez Beto Vélez Beto Vélez E aí 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 Como isso vai ver? Toda a sua beleza se acerma. Como isso vai ver. E assim, eu vou ver. Que isso vai ver. Que isso vai ver. Vamos, joelinho! Tirem uma máscara! E aí, eu vou ver! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos . Aplausos . Aplausos . Aplausos . . . . . Estou perdido de copro, vai cara! Vem! Vai cobre o bota, vai cobre o bota! Si! Entra! Si! No! Dale Goku! No Beto Vélez! El chico aquí! Goku metió la paleta! Conça! Vem! Si! Ohhhh!!! O que você disse? O árbitro não se ria! Os! 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 Os os chupalos! e aí e aí e aí e aí e aí cantar o uma toque hotel e aí o e aí e aí e aí e aí Aplausos Aplausos Constitutional Aplausos wan Aplausos Aplausos Aplausos